Fala, Tec! Ultimamente, eu tenho recebido milhares e milhares de e-mails, a maioria de empresas de startups, outras de assessoria de imprensa, falando sobre o metaverso. E a maioria das coisas que eu leio não tem nada a ver com a ideia que foi lançada pelo Mark Zuckerberg lá na reunião que ele fez, naquela apresentação lá na meta, que antigamente chamava Facebook, agora chama Meta, e ele falou sobre o metaverso. E os e-mails que eu ando recebendo não tem muito a ver com o que foi proposto ali. Por isso, eu resolvi produzir este vídeo para a gente falar um pouquinho sobre este equipamento aqui, este dispositivo, que é o Oculus Quest 2, ou agora, Meta Quest 2, porque eles querem matar o nome Oculus e querem matar também o nome Facebook. Sei lá porquê. Facebook eu até entendo, agora, Oculus até que é um nome legal. Mas, enfim, agora este aqui é o Meta Quest 2. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com ele. Estou com ele há uma semana, na verdade, quase uma semana, mas ele tem me surpreendido. Eu já testei vários outros dispositivos de realidade virtual, mas vamos bater um papo aí sobre esta questão de metaverso, e depois eu quero até saber de vocês se isso tem ou não futuro. Mas antes da gente falar sobre o futuro, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, porque é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. E se você deixar um comentário, vai ajudar ainda mais, porque daí o YouTube vai distribuir este TecCast para mais pessoas. Então, sempre que possível, curta, compartilhe e comente nos conteúdos e vídeos do TecZoom. Finalmente chegou o meu Oculus Quest 2. Eu adquiri este dispositivo porque eu quero começar a produzir conteúdos aqui no canal sobre realidade virtual e realidade aumentada e também realidade mista. E nós vamos desenvolver aplicações para este Oculus aqui dentro do Unity, utilizando o Unity e depois o Oculus Quest como plataforma. E vocês vão ver que os conteúdos são super legais. Mas aqui a ideia é fazer um overview, dar um overview deste dispositivo para vocês e falar um pouquinho da minha experiência. Aqui no Brasil ele custa em média R$ 3.800 a R$ 4.000. Ele vem o óculos, a fita, a tira para você pôr na cabeça, para segurar o óculos e estes dois controles, estes dois joysticks. Então, ele é bem caro. Então, no Brasil, quase R$ 4.000 é muito dinheiro. Mas lá fora é R$ 250, então até que é um valor justo pelo que ele entrega. Quando eu usei a primeira vez, eu tive muita ânsia e muita vertigem. Depois, lendo o manual e até também com algumas dicas de um pessoal que postou lá no meu Instagram, eu configurei o DIP, que é a distância da retina que você tem. Então, ele tem aqui dentro na lente como você configurar isso. Depois que eu encontrei o número correto para o meu olho, para a minha visão, para o meu rosto, eu não tive mais ânsia. Mas vertigem continuou, porque isso aí é coisa de idade mesmo. Eu acho que estou velho, eu acho que estou desenvolvendo labirintite, então acho que isso nunca vai passar. Mas depende também muito dos aplicativos e games. Tem alguns aplicativos que é uma maluquice, assim, jogos, games, aplicativos. Tem uma maluquice, um monte de coisa na tela e isso não me fez mal. E outros que eram só algumas pecinhas e me faziam mal. Daí pesquisando, também estudando, porque a gente nunca pode parar de estudar, eu descobri que a forma que o desenvolvedor cria ali o seu aplicativo de realidade virtual, seja aplicativo ou game, influencia na experiência do usuário. Então, se aquilo não foi feito do jeito correto, seguindo toda a documentação de criação, de desenvolvimento, a experiência é ruim, o usuário passa mal e daí ele acha que tudo é ruim. E, na verdade, é o aplicativo, é o game que foi desenvolvido de forma errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo assim, a labirintite ainda ataca, então, às vezes, eu sinto aquela vertigem, mas a ânsia, pelo menos, passou. Então, o DIP é muito importante. Outra coisa que eu descobri é que estes joysticks aqui, estes controles, são muito versáteis, são muito interessantes. Você realmente, em alguns momentos, você sente que está pegando um objeto virtual. Você sente que está encontrando alguma coisa na sua frente e ela está batendo ali, porque você só de encostar aqui no gatilho, ele já faz uma ação e ele dá umas tremidinhas. Ele tem um Humble Pack aqui, né? Aquele negócio de tremer. Nem sei se chama Humble Pack. Humble Pack era do Nintendo 64. Enfim, ele dá aquelas tremidas, é um Humble, e é muito interessante. Isso funciona bem. A parte de qualidade visual, eu quero mostrar mais para frente para vocês, mas me surpreendeu. Se você compara ele com o PSVR, que é o outro dispositivo de realidade virtual barato, que perto dos outros é mais barato, esse aqui consegue ser mais barato, mas se você for ver ali, o PSVR está mais ou menos o mesmo preço. A qualidade do Oculus Quest 2 é infinitamente superior, além da portabilidade, porque no PlayStation 4 você tem que ligar o console, você tem que ligar uma caixinha, depois ligar o óculos ali, com vários fios, HDMI, um monte de outras coisas, depois o fone de ouvido, é um monte de fio, que às vezes você nem consegue ter uma experiência boa, porque você acaba tropeçando no fio, e aquela... você parece que nem está dentro do mundo. Então, nessa questão, o Oculus Quest está de parabéns, ele é portátil, você pode levar ele para onde você quiser, na caixinha com ele vem o carregador, vem o cabo pequeno ali, só para você carregar, mas dá para ligar ele também no computador, mas daí você precisa comprar um cabo extra, e ele vem com uma tira de cabeça mais simples. Depois eu adquiri essa outra aqui, porque ela fica mais fixa, e é mais fácil de arrumar na cabeça. Então, você tem alguns investimentos, depois que você compra o equipamento padrão, que você precisa fazer para ter uma experiência melhor. Mas, se você está procurando um óculos de realidade virtual, e seja simples de ser utilizado, que você consiga levar para qualquer lugar, e que você consiga melhorar aquele sintoma de ânsia e vertigem, o Oculus Quest 2 é bem indicado, eu vou deixar alguns links aí na descrição, caso você queira comprar, vou procurar os preços mais em conta que é possível, os preços mais em conta que eu encontrar, e vou deixar o link aí para te ajudar. Mas, a experiência é super legal, e como eu falei, em abril vai ter muito conteúdo de Unity, com realidade virtual, aqui no Oculus Quest 2. Agora, falando um pouquinho sobre o metaverso, a ideia, o conceito, é que você tem um ambiente virtual, onde você vai trabalhar, onde você vai estudar, e vai se divertir. Lógico que isso é uma utopia muito grande, porque eu acho que é complicado você achar que virtualmente você vai conseguir conhecer novas pessoas, que virtualmente você vai conseguir trabalhar, e vai conseguir estudar 100% do tempo. Porque tem uma coisa, o ser humano gosta de contato, seja brasileiro, seja norte-americano, seja europeu, precisam conhecer pessoas, precisam ver as pessoas ali na sua frente, para poder, principalmente, sei lá, namorar, ter filhos, casar, enfim, você vai ter que ter um contato ali. Então, esse negócio de metaverso não vai ser 100% do tempo virtual, só que tem um negócio que eu achei muito legal, que é a questão de estudar e trabalhar, que é onde eu quero focar muito nos conteúdos de realidade virtual aqui no canal. Porque imagina você ter um óculos desse, que você vai poder acessar um curso de inglês, que você vai poder fazer um curso de francês, porque você tem uma viagem marcada, enfim, tem várias coisas ali que fazem muito sentido. Lógico que não vai ser a utopia do metaverso, todo mundo vai entrar no metaverso e vai viver lá dentro. Não é assim que a vida funciona e não é assim que o ser humano gosta de viver. Vocês assistiram um filme chamado Substitutos, do Bruce Willis? Lá, eles ficavam com óculos desse, numa cama, lá, num sofá todo estiloso, e eles tinham robôs que eles compravam com a aparência que eles queriam, do jeito que eles achavam melhor, e esse robô saía por ali. O robô podia ser morto, podia ser atropelado, que daí ele ia lá, comprava outro robô, ou mandava arrumar e continuava. E as pessoas em casa eram todas largadas. Então, é um filme bem interessante, acho que tem na Netflix ou na Amazon Prime. Então, procura, porque é um filme que faz a gente pensar. E aquilo, ali no filme, já não deu certo. Já é uma utopia, uma coisa muito maluca. Então, por isso que eu acho que o metaverso, a ideia, o conceito é bacana, mas a gente tem que ir com cuidado. Não quer dizer que tudo vai ser virtual. Muita coisa a gente precisa fazer no mundo real ainda. Mas na questão de educação e trabalho, o metaverso, com certeza, veio para ficar. E agora eu quero saber de você. Será que isso faz sentido? Será que esse tipo de conteúdo é bacana? O que você gostaria de ver eu fazendo no Oculus Quest para você aprender? Nós vamos usar o Unity, mas tem também o kit de desenvolvimento para o Unreal. De repente, a gente faz o Unity, Unreal, vê a diferença de um para o outro, porque dentro do Oculus Quest, você tem um Android ali modificado. Então, dá para a gente desenvolver muita coisa bacana. Mas agora eu quero saber de vocês o que seria legal a gente falar de metaverso aqui no TechZoom. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no metaverso. e que vocês tenham gostado? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.